Terry Crews é um homem de muitos talentos. Ex-jogador de futebol americano, o ator caiu nas graças do público por seus papéis em filmes como As Branquelas, Os Mercenários, além das séries Todo Mundo Odeia o Cris e Brooklyn Nine-Nine. Eu sou o Marconi e hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre Terry Crews. Não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar as notificações e deixe nos comentários a frase que você mais gosta do seriado Todo Mundo Odeia o Cris. Um dos papéis mais queridos de Terry Crews é Július Roque, pai de Cris Roque, na série Todo Mundo Odeia o Cris. Július é conhecido por economizar cada centavo de seus suados rendimentos. Por suas práticas econômicas, ele se tornou um modelo para pessoas que precisam guardar dinheiro. Fama essa que chegou ao ápice em 2017. Terence Alan Crews é muito talentoso. Além de ser comediante, é apresentador, dançarino, ilustrador, ativista, dublador e ex-jogador de futebol americano. Nascido a 30 de julho de 1968 em Flint, no Michigan, Estados Unidos, é casado com a cantora gospel Rebecca King desde 1990, com quem teve cinco filhos, Azrael, Naomi, Isaia, Winfrey e Tara. A carreira do ator começou, na verdade, dentro dos campos. Ele foi jogador de 1991 a 1997 de futebol americano no Western Michigan University. Ele fez parte de times como Los Angeles Rams, San Diego Chargers, Washington Reddicks e Philadelphia Eagles. Durante uma entrevista que concedeu ao programa The Late Late Show com James Cordon, Terry contou que aos oito anos ganhou uma flauta de presente de Natal. E a partir de então, ele aprendeu um instrumento e tocou flauta durante toda a adolescência. No Brasil, poucos sabem, mas ele estrelou junto com a família um reality show. O programa era chamado The Family Cruise. Teve duas temporadas e foi exibido de 21 de fevereiro de 2010 a 15 de maio de 2011. Terry integra o movimento Me Too, que busca combater a masculinidade tóxica entre os homens. Seu papel dentro da comunidade é contribuir com discursos acerca do assédio sexual e depoimentos como a experiência de também ter sido vítima de abuso. Para isso, o ator aproveita as redes sociais como um meio de comunicação com seu público. O ator afirma que não é totalmente careca e que para isso passa a navalha na cabeça todos os dias. De acordo com Terry Crews, adotar esse visual constante favorece para a construção dos personagens. No ano de 2016, o ator revelou em uma publicação no Facebook que já foi viciado em pornografia e que buscou reabilitação para salvar seu casamento diante desse problema. Terry conta mais detalhes sobre esse episódio em sua autobiografia. Além disso tudo, Terry tem uma linha de imóveis, diz que recebeu uma educação religiosa na infância, conheceu a esposa ainda na faculdade e já é avô. E se você quiser saber mais, faça a parte 2 desse vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado pela companhia e um forte abraço!